Olá, neste especial Fevale contamos com a presença da Grace de Vargas, que vai conversar conosco sobre o ingresso extravestibular, que está com inscrições abertas aqui na Fevale. Grace, então, primeiro, obrigado pela entrevista, né? E que modalidades que estão abertas, então, para o ingresso extravestibular? Estão abertas, então, reingresso e reingresso com troca, transferência e vaga como portador de diploma, né? E quem já era aluno, como é que faz para retornar, então, à instituição? Bom, os casos de quem já era aluno e que está trancado, né? São os casos dos reingressos, que foi o primeiro que eu citei. Esses alunos, as solicitações estão abertas pela internet, muitos deles já receberam o convite da Fevale por telefone, a gente está fazendo contato com esses alunos, a gente manda e-mail e, para facilitar, então, a gente abriu a solicitação pela internet, eles podem solicitar do dia 6 de abril, né? Que abriu já e até dia 30 de junho e as solicitações, eles vão receber a confirmação por e-mail, né? Eles recadastram os dados cadastrais, ali, tipo, e-mail, telefone para contato e, depois, a própria matrícula, eles também já vão poder fazer pela internet com a utilização da assinatura eletrônica. E esses alunos, então, que estão querendo retornar à instituição, mas que já estavam em currículos antigos, como é que é o procedimento, então? Há um estudo de currículos para eles entrarem novamente nos currículos novos ou eles podem manter o currículo antigo? Bom, a regra é a seguinte, o aluno que ele trancou, quando ele retorna à instituição, ele vai retornar para as normas vigentes. Então, ele retorna para o currículo que está atualmente em andamento, que seria o currículo novo. Existem casos que, dependendo do estudo de currículo que é feito, né, a partir do momento que o aluno solicita o reingresso, automaticamente é solicitado um estudo de currículo para que a gente possa averiguar em qual currículo que ele vai ficar. Se existe a necessidade do aluno ficar no currículo antigo, porque ele vai se formar até determinada data, ele vai retornar para o currículo antigo. Tudo depende do estudo de currículo, no caso. E essa questão também do estudo de currículo, ela também vale para aquele aluno de outra universidade, de outra instituição que quer entrar aqui na FEVALE? Sim, claro. Esse aluno, no caso, seria o aluno de transferência, né? O aluno de transferência já entra nos pré-requisitos dele para ele trazer a documentação, que seria os conteúdos programáticos e o histórico da outra instituição, onde a gente vai utilizar essa documentação para fazer a análise das disciplinas equivalentes que ele vai aproveitar. Por exemplo, um aluno que vem de engenharia e vai entrar em administração aqui na FEVALE, esse aluno vai ter um aproveitamento menor do que se ele viesse para a mesma área de conhecimento. Mas o estudo de currículo é feito da mesma forma. E quem é que faz esse estudo? O estudo de currículo é encaminhado pelo registro acadêmico, que é ali no setor de atendimento da FEVALE, que é onde o aluno faz a solicitação presencial, mas é encaminhado para a coordenação do curso fazer a avaliação. Depois a gente recebe esse retorno da coordenação e a gente faz o contato com o aluno. E os portadores de diplomas, como é que é feito o estudo de currículo deles também? É o mesmo sistema ou é um pouco mais diferenciado? É o mesmo sistema, a gente só cuida para o seguinte, o aluno que vem como portador de diploma, o que acontece? Ele pode vir para uma área completamente diferente da que ele já cursou. Então a gente orienta esses alunos a trazerem as emendas, as disciplinas, que ele tem certeza que vai equivaler. Ele pode conversar com o coordenador antes. Agora no meio do ano a gente tem, os professores não saem de férias, então a gente tem um período de atendimento dos professores maior, né? O aluno pode entrar em contato conosco, ele pode agendar para averiguar quais as disciplinas que ele aproveitaria, porque isso tem um custo e é um custo alto, dependendo da instituição. Então, por exemplo, aqui na Fevalha a gente cobra 5 reais por disciplina e tem instituições que cobram mais. Então, para já ajudar o aluno para que ele não precise trazer tudo e gaste um dinheiro que não vai ser necessário, a gente procura identificar, ajudar ele a identificar quais disciplinas que ele pode trazer. A gente procura também, o estudo de currículo, ele é imprescindível, assim, ele é muito importante, ele é a parte mais importante porque nós temos cursos específicos que o aluno, quando ele solicita, ele já fica na lista de espera. São cursos, por exemplo, administração FISEM, enfermagem FISEM, os cursos que a gente tem na área da tecnologia, que são cursos seriados, então a gente procura, depende do estudo de currículo, para a gente poder colocar esse aluno no currículo que está, na turma que está em andamento. Então, o estudo de currículo, ele é super importante, né? E além, então, de todas essas modalidades, também tem a questão do aluno especial, né? Isso. Aluno especial, a gente tem duas modalidades, né? A gente tem a modalidade de aluno especial ou ouvinte, que é o aluno, que é a pessoa que tem interesse, essa pessoa pode ser da comunidade, em geral, o único pré-requisito é ele ter o ensino médio completo, e ele pode vir até a instituição, pode ser um aluno da FEVALE, já tem situações de alunos que fizeram uma disciplina há muito tempo e querem rever o conteúdo, alguma coisa desse tipo, assim. E daí, esse aluno vem e solicita o aluno especial ou ouvinte, ele paga 50% do crédito base, do valor do crédito base, que é o crédito de administração, ele faz a disciplina e ele não participa das avaliações, né? Então, ele não obtém nota. Ele pode até optar com um professor, fazer uma negociação com um professor, de participar das avaliações para o conhecimento dele mesmo. Mas, no final, ele não vai ter uma nota, ele não vai ter, no caso, o histórico, né? E ele vai receber um atestado, um certificado de participação. E o aluno especial, daí, de outra instituição, é o aluno que ele vem da outra instituição. Por exemplo, existem instituições diferentes da FEVALE, né? Que, no caso, a FEVALE, é um aluno que está se formando. Se a FEVALE não oferece mais a disciplina, porque ele está se formando em um curso que é extinto, a FEVALE vai atender ele como aluno especial, como atendimento especial. E, no caso, as outras instituições, depois que não oferece mais a disciplina, ela não vai oferecer para um aluno somente. Então, esse aluno busca a instituição, ele traz um documento, onde diz que ele vai aproveitar essa disciplina lá, na outra instituição, na instituição de origem, a qual ele tem o vínculo. E ele vai ficar vinculado à FEVALE como aluno especial de outra instituição. Ele vai participar das avaliações, ele vai pagar, normalmente, o crédito normal, como um aluno normal. Depois, se ele tiver interesse em retornar para a FEVALE, mas daí ele recebe o histórico, finalizando esse vínculo com ele, que é de um semestre. Mas ele pode fazer quantas disciplinas quiser. E quem entra pelo ingresso extravestibular, tem acesso às modalidades de financiamento? Tem acesso aos financiamentos. Tem casos, por exemplo, de transferência também, a gente abre para os alunos ProUni também, que isso a gente vem adotando, não há muito tempo, e existe um edital para que esses alunos possam se inscrever para a transferência, para a Uni. Nos casos de reingresso, a gente tem também um edital que abre para o FES, que é da FEVALE. Então, a gente tem bastante modalidade em relação ao financiamento. E quem possui financiamentos em outras instituições, pode pedir um reingresso extravestibular ou não? Pode. Pode que ele também, no caso, quando o aluno tem um financiamento com outra instituição, dependendo do financiamento, esse financiamento está vinculado à Caixa Econômica Federal, a outras entidades, não à instituição. Então, quando ele vem transferido, isso independe, porque independe da instituição a qual o aluno tem que estar matriculado. Esse é o vínculo para ter o FIES, no caso, que seria o da Caixa Econômica. E quem quiser mais informações, então, sobre o ingresso extravestibular, faz como? Bom, pode acessar o site do extravestibular, www.fevalho.br, barra extravestibular, tudo junto, e nos enviar um e-mail para o extravestibular, arroba fevalho.br. Então, obrigado, Grace, obrigado pelas informações que tu passou aqui para a gente. De nada, e a sorte. O especial fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Tchau. 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 Tchau.